Você sabia que MMC é a questão certa na prova da PM em São Paulo? Então tá sabendo agora. Vem comigo pra aprender aqui. Olá, eu sou o Renato e nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que tu precisa saber de MMC pra gabaritar a prova da PM em São Paulo. Então vem comigo que agora você vai aprender. Antes da gente começar, só dois avisos, um aviso rápido. Baixe o material da aula que tá na descrição pra você ir acompanhando, tá legal? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o MMC? MMC é o mínimo múltiplo comum. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Ou seja, é o menor múltiplo comum de dois, três, de dois números, né? Daqueles números. Pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, tanto faz, tá bom? O mínimo múltiplo comum, MMC, entre números inteiros, é o menor número, ó, teoria aí, ó, é o menor número também inteiro, que é múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Como assim? Galera, se tu quiser, por exemplo, encontrar o MMC de dois e quatro. Qual é o MMC de dois e quatro? Ou seja, qual é o menor múltiplo comum deles? É o próprio quatro. O quatro é o menor múltiplo comum deles. Não tem outro, beleza? Esse vai ser o menor múltiplo comum deles. É múltiplo de um e do outro, beleza? Esse é o MMC deles. Agora, imagina só, toda hora, você tem que ficar fazendo isso de cabeça, vai dar nó, e tu não vai conseguir. Então, aí entra o método MPP. Aprendeu a teoria, agora, aplicando e aprendendo com o método MPP. Porque nós acreditamos que só assim, para você aprender mesmo, de verdade, efetivamente. Vamos lá? Primeira coisa, você tem que aprender a encontrar o MMC. Gente, existem várias formas de encontrar o MMC. Se tu quer aprender todas, cara, assiste a aula de MMC do nosso módulo gratuito de matemática básica. O link está na descrição, tá bom? Mas, assim, o importante aqui, eu vou te ensinar, é que tu vai usar na prova, que é essa aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui. Vou te ensinar o que tu vai usar na prova. É o MMC de seis, dez e dezoito, tá bom? Vamos achar o MMC de seis, dez e dezoito. Vem comigo. Seis, dez e dezoito. Quem divide aí, galera, o dois? Aqui fica três, cinco e nove. Beleza? Quem divide agora, né? O MMC, tu vai dividindo pelos números primos. Renato, mas eu não sei o que é o número primo. Gente, número primo que tu precisa saber. Dois, três, cinco, sete, onze, tá legal? O dois divide ali o seis, o dez e o dezoito, eu divido todo mundo. Agora, o dois não divide ninguém, mas o três divide. O três divide o próprio três, fica um. O cinco não divide, você repete. E o três aqui, nove por três dá três. Agora, o três, um, cinco e um. E agora, o cinco, que é um, um e um. Deixa eu ver, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar todo mundo aqui e vai encontrar o MMC. Cinco vezes três, quinze. Quarenta e cinco, noventa. Então, aqui, ó. O MMC entre seis e dez e dezoito é noventa. Acabou. Esse é o MMC de seis, dez e dezoito, noventa. Zero trauma. Tudo lindo aí. Zero trauma. Beleza. Agora, você deve estar se perguntando assim. Pô, beleza, eu entendi. Mas, cara, eu já fiz prova da PM São Paulo e na prova nunca vem assim. Eu sei disso. Não vem assim, realmente. Mas, um jeito que cai, tu precisa saber esses bisus aqui que eu vou tirar. Por isso que é importante que você baixe o material da aula, porque tu vai ter tudo isso notado. Qual é o bisu 1? Dois bisus pra tu identificar que o problema é de MMC. Porque essa é a tua dificuldade. A questão, ela tem essa estrutura. No bisu 1, a questão, ela tem essa estrutura e te passa essas três ideias. Primeira ideia, tanto e tanto tempo. Segunda ideia, mostra que eles estão juntos. E a terceira ideia, uma pergunta. A próxima vez que vai acontecer. Então, vamos lá. Tanto e tanto tempo. Num instante, eles estão juntos. E a terceira, uma pergunta. A próxima vez que vai acontecer. Vem comigo e vamos fazer isso. Primeira coisa, isso daqui é um exemplo, mas é um tipo de questão. E sempre no método MPP, a gente te dá a teoria e já te ensina a interpretar. A gente vai no nosso curso o tempo todo te ensinando a interpretar. Como? Usando o primeiro pilar do método MPP, que é o que nós chamamos de método 50. Gente, você vai sublinhar para interpretar. Lembra disso? O que é o método 50? Sublinhar para interpretar. Vamos comigo. Um ônibus chega no terminal rodoviário a cada cinco dias. Então, um chega a cada cinco dias. Um segundo ônibus chega no terminal a cada seis dias. E um terceiro a cada oito dias. Numa ocasião, os três ônibus chegaram ao terminal no mesmo dia. Num instante, eles estão juntos. A próxima vez em que chegarão juntos novamente ao terminal, ocorrerá depois dele. Aí eu te pergunto. Essa questão, passou essas três ideias para a gente? Tanto e tanto tempo, passa. Aqui, a cada cinco, seis e oito. Num instante juntos, em uma ocasião, os três chegaram ao terminal no mesmo dia. Aqui, a primeira ideia, tanto e tanto tempo. Num instante juntos. E a terceira ideia, que é a perguntinha. Próxima vez que vai acontecer. Próxima vez em que chegarão. Opa! Passou as três ideias. Então, o que a gente faz? Acho o MMC desses números. Sério, Renato, que é só isso? Sim. Você vai achar o MMC de cinco, de seis e de oito. Acabou. Cinco, seis e oito. Vamos lá? Por dois. Aqui vai dar cinco, aqui vai dar três, aqui vai dar quatro. Beleza? Por dois. Aqui vai dar cinco. Três e dois, né? Por dois. Vai dividindo, né? Cinco, três e um. Quem não dá, tu não, repete, tu repete. Agora eu vou por três, né? Cinco, um e um. E agora eu vou por cinco. Um, um e um. O objetivo do MMC é chegar a todo mundo, tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar todo mundo. Cinco vezes três, quinze. Trinta, sessenta, cento e vinte. Ou seja, isso vai voltar a acontecer daqui a cento e vinte dias. Beleza? Daqui a cento e vinte dias isso volta a acontecer. Tá bom? Daqui a cento e vinte dias isso volta a acontecer. Acabou. Zero trauma. Bora pra próxima. Deixa eu molhar a palavra aqui. Boa. Vamos lá. Bora pra próxima. Vem comigo. Mais uma questão pra gente reforçar, né? Então vamos lá. Método dos cinquenta. Renato, se dá certo sempre, se tiver essas três ideias, sempre. Aí se não tiver, aí na MMC. Pode ser qualquer outra coisa. Tá bom? Numa frota de veículo, certo tipo de manutenção é feito no veículo A a cada três dias. Vamos sublinhar. No veículo B a cada quatro dias. No veículo C a cada seis dias. Inclusive aos sábados, domingos e feriados. Se no dia catorze de junho de dois mil e vinte foi feita a manutenção dos três veículos, a próxima vez em que a manutenção dos três ocorreu no mesmo dia foi em... Ó, tanto e tanto tempo, ó. Passou as três ideias a cada três dias, a cada quatro, a cada seis. Num instante, estão juntos, ó. Catorze de junho. Aí ele pede a próxima vez em que vai acontecer. Então é MMC. Mas Renato, agora eu tô encucado com essa data de catorze de junho aí. Gente, deixa quieta a data. Tu já sabe o que é MMC, então faz o MMC. Vamos lá? MMC de três, quatro e seis. Bora lá. Por dois, né? Três, quatro por dois é dois. Seis por dois é três. Por dois, três, um e três. E agora por três, um, um e um. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar geral. Três vezes dois dá seis. Vezes dois dá doze. Ou seja, isso vai acontecer a cada doze dias, concorda? Olha, a cada doze dias isso vai acontecer, família. Ai meu Deus, e agora, Renata? A cada doze dias acontece. Isso, a cada doze dias. Aí entra a data. Qual foi o dia que aconteceu? Aconteceu no dia... Quatorze de junho. Correto? Aconteceu no dia quatorze de junho. Então isso vai voltar a acontecer daqui a doze dias. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que... Somar doze. Quatorze mais doze, isso daí vai dar vinte e seis. Ou seja, vai voltar a acontecer no dia vinte e seis de junho. Acabou. Beleza? Então essa é a minha resposta. Vinte e seis de junho. Aí teria lá a opção. Isso daqui é só para você treinar. Mas já é o esquema que a gente vai ver daqui a pouco, quando chegar a parte de questões de prova. Tá bom? Porque não adianta. Aqui tá indo... Tá vendo que a gente tá indo bem na prática, né? Porque não adianta. Com certeza você já fez vários cursos, ou até faz, que é um monte de teoria. E chega na hora da prática, não tem nada. Zero exercício. Tu não vai conseguir aprender assim. Matemática não é assim que se estuda. Por mais que falem que é diferente, tu vai lá e não consegue. Tô precisando de um método, um passo a passo, isso que tu tá tendo aqui. Agora vamos lá. Segura o bizu, cara. Bizu dois. Então vamos lá, recapitulando. Bizu um. Tanto, tanto tempo, num instante juntos, próxima vez que vai acontecer. M.M.C. Bizu dois. Ele vai dar uma ideia de contagem. Contagem, de tá contando as coisas. Com sobra ou sem sobra. Tá legal? Vai passar essa ideia pra você. Como assim, Renato? Vamos lá. Lembrando, vamos fazer o nosso checklist, né? Lembrando que a primeira coisa, em qualquer questão, é estar em dia com o método 250. Concorda comigo? Método 250 é vida. Show? Então vamos lá. Num saco de bolinhas de gude, Fernando notou que elas poderiam ser divididas em grupos de 3, ou em grupos de 4, ou em grupos de 5, ou ainda em grupos de 6. Sem que houvesse sobras em nenhum desses tipos de divisão. Esse saco pode conter o número de bolinhas igual a... Pode conter, né? O número de bolinhas igual a... Galera, presta atenção. Deixa eu ajeitar aqui. Ai, vamos lá. Se liga. Essa questão tá passando a ideia de contagem. Grupo de 3, né? Ó, primeira ideia. A ideia de contagem. Grupo de 3, 4, 5 ou 6. Ideia de contagem. E depois ele fala o quê? Sem sobra. Sem sobra. Acabou, ó. Como eu sei que é sem sobra? Sem que houvesse sobras. Então é MMC, ó. Ué, Renato. Como seria com sobra? Calma. Vai ter a próxima questão. Vem comigo. Vamos aprender uma coisa. É o que eu sempre falo. Primeiro a gente aprendeu o quê? A engatear. Depois andar. Pra depois correr. Então é o mesmo processo no ensino. Então vem comigo. 3, 4, 5 e 6. Tirar esse MMC aqui maroto. Vamos lá? Quem vai dividir aí? 2, 3, 2, 5 e 3. Por 2, 3, 1, 5 e 3. Por 3, 1, 1, 5 e 1. E por 5, né? 1, 1, 1 e 1. Esse era o meu objetivo. Esse era o meu objetivo. Né? 2, aí ficou 3, 2, 5 e 3. 2, 3, 1, 5, 3. 3 morreu. Então vamos lá. Vamos achar o MMC. 5. 5 vezes 3, 15. 30, 60. Então, esse saco pode conter 60 bolinhas. Tá? 60 bolinhas ele pode conter. Mas, deixa eu falar um negócio pra você. Nesse tipo de questão, você vai ter que olhar pra opção, porque às vezes tem um múltiplo dele. Tá? E como você faz pra achar os múltiplos de um número? Nesse caso, ele pode conter. Tanto que ele deixa assim, pode conter. Porque na resposta pode ter 60 ou qualquer múltiplo de 60. Como é que eu faço pra achar os múltiplos, tá? De um número. Só pra recapitular aqui. Lembrando, lá naquele curso de matemática básica gratuita, que é óbvio que no DAPM São Paulo, a gente tem lá o passo a passo. Tem o nosso módulo de matemática básica dos alunos, que é diferente desse. E aí a gente ensina passo a passo. Mas isso aqui também é muito bom. Então, se tu não é aluno ainda, se tu não faz parte do grupo dos 5%, pode assistir esse e vai te ajudar. Tá? Vamos lá. É múltiplos de 60. Como é que eu faço pra achar os múltiplos de 60? Isso vale pra qualquer número, tá bom? Você vai pegando o número que tu quer, que no caso é o 60, e vai multiplicando pelos números inteiros. 2, 3, 4, e assim tu vai achar. 60 vezes 2, 120. Aí vamos por 3. 60 vezes 3, 180. Tá? 60 vezes 4, 240. E assim por diante. Sempre que tu pensar no número, vai ter outro. 60 vezes 5. Aí no caso dessa questão, o que você faria? Se tivesse 60, na letra A seria a resposta. Se não tivesse, tu ia achando os múltiplos. Beleza? Aí depende da questão na hora tu ver. Tá bom? Não fica noiado, porque eu tô te falando isso, porque na próxima questão a gente vai precisar. Tá? Olha que legal. Ao arquivar N relatórios, ó, sempre, vamos lá, método dos 50. Acelerra. Ao arquivar N relatórios, ó, não deu total. O auxiliar administrativo verificou o quê? Agrupando-os de 7 em 7, ou de 8 em 8, sempre sobravam 3 relatórios. Ó, a ideia é com sobra aí, né? Um colega avisou de que essa quantidade era mais que 115 e menos que um 7,2. O valor de N é igual a... Aí você vira pra mim e fala, meu Deus! Meu Deus nada, porque o método dos 50 já mostra pra você que tem uma ideia de contagem e é com sobra. Que ideia de contagem é essa? De 7 em 7, 8 em 8, sobravam 3. Então vamos lá. Passou a ideia de contagem, nesse caso é com sobra. Só que tem um porém. O total, repara uma coisa. O total está entre 115 e 172. Correto? Tem isso. O total é mais que 115 menos que 72. Está entre 115 e 172. E sempre sobram 3, né? Vou botar aqui a sobra é igual a 3. E aí o que a gente vai fazer nesse tipo de questão? Se liga. Já vou deixar aqui pronto pra você mastigar do bisuário. Sempre que tu tiver numa questão desse jeito, nessa estrutura, tu já identificou que é MMC por conta do bisu 2. Contagem com sobra. O total vai ser um múltiplo do MMC. O total sempre é um múltiplo do MMC mais aquilo que sobra. Beleza? Já deixo isso anotado. Pronto, acabou. Tu não vai errar mais. O total sempre será um múltiplo do MMC mais aquilo que sobra. Renata, eu não entendi. Calma, cara. Eu vou te ensinar. Eu já estou deixando tudo pronto. Então vamos lá, vem comigo. Vamos achar o MMC de 7, 8. Bora. MMC de 7, 8. Quem divide aí, galera, o 2? 7, 4, né? Por 2. 7, 2, por 2. 7, 1. E aí vai dar o 7, 1, 1. Beleza? Então esse daqui vai ser, multiplicando geral, 7 vezes 2, 14, 28, 56. Então o MMC deu 56. Mas o total, o que eu falei para vocês? Vai ser um múltiplo do MMC mais o que sobra. E é um múltiplo do MMC que está aqui dentro. Eu tenho que achar qual é o múltiplo de 56 que está entre 115 e 172. Essa é a grande sacada. Presta atenção. Toda questão que for desse jeito, exatamente desse jeito, você vai fazer o quê? Você vai achar um múltiplo do MMC que está ali dentro. Mas não é qualquer um. É um múltiplo do MMC que está ali dentro, dos valores que ele está entre. E para isso, eu vou achar aqui. Vem comigo. Como é que eu vou fazer para achar o múltiplo? Vamos lá. Como é que eu faço para achar múltiplo? Vou multiplicando. 56 vezes 2. É isso que eu falei? 112. 112 está aqui dentro? Não. Então não é. Eu vou fazer vezes 3. Começa na umidade. 56 vezes 3. Quanto é que dá 56 vezes 3, galera? 168. Opa! 168 está aqui dentro, galera? 168 está aqui dentro? Está. Está entre 115 e 172. Então esse é o múltiplo do MMC. Então o total, família, vai ser o quê o total? Vem comigo. O total vai ser esse múltiplo do MMC que está ali dentro, mais aquilo que sobra que é 3. Acabou. Zero trauma, sem cri-cri-corococó. 168 mais 3 dá 171. Acabou. Então o meu total é 171. Beleza? Vem comigo de novo, que essa questão é algo que a galera sempre fica, meu Deus, mas é bem tranquilo. O total está aí. Sempre vai dar que o total está entre alguém, sobra alguém. Aí tu já vai na maldade. Pô, deu a ideia de contagem com sobra? O total é o múltiplo do MMC que está ali, que está entre aqueles valores, mais o que sobra. A gente só soma no final o que sobra, tá? Achei o MMC. Ok. Achei o MMC. Quanto é o MMC? 56. 56 está aqui dentro? Não. Então eu vou achar o múltiplo dele que está ali dentro. 56 vezes 2, 112. Não está. 56 vezes 3, 168. Opa, está ali. Agora eu somo 3, 171. É a resposta. Teria lá na resposta. Beleza? Zero traumita. Agora que nós aprendemos, vamos fazer as questões de prova. Bora fazer a questão de prova. botar em prática isso que a gente acabou de aprender, né? Senão não adianta nada. Não é verdade? Antes disso, deixa eu molhar a palavra. E a gente vai brincar aqui. Vamos lá. Vem comigo. Ó. Acelera. Método 250 na veia, tá? Método 250. Na veia. Simbora. Vai, caneta. Ah, tá. Vamos lá. Emerson machucou o seu joelho praticando esportes e precisa tomar um anti-inflamatório de 8 em 8 horas, colocar gelo a cada 6 horas e passar uma pomada de 4 em 4 horas. No dia 7 de fevereiro deste ano, às 10 horas da manhã, 10 horas, né? Ele colocou o gelo, tomou o anti-inflamatório e passou a pomada. Ó, fez as 3. Cumprindo os horários prescritos, ele tornou a fazer os 3 procedimentos juntos, novamente, no dia 8 de fevereiro deste ano, às... Galera, tanto e tanto tempo, no instante, juntos e próxima vez que vai acontecer. Primeira coisa a fazer aí é o quê? O que a gente combinou? Fazer o MMC. Ele falou 8 em 8, 6 horas, 4 em 4. Galera, é 8, 6 e 4, tá legal? Não fica neurado, não. Não fica noiado, não, porque é 8, 6 e 4, beleza? Sempre ou só, toda vez? Só, toda vez. Vamos lá. Por 2, 4, 3 e 2, beleza? Por 2, 2, 3 e 1. Por 2, 1, 3 e 1. E agora por 3, 1, 1 e 1, beleza? Agora vamos lá, vamos multiplicar. 3 vezes 2, 6, 12 e 24. Opa, isso acontece a cada 24 horas, beleza? Vamos lá, isso acontece a cada 24 horas. Então vem comigo. Se ele tomou, é no dia 7 de fevereiro, às 10 horas, Daqui a 24 horas vai acontecer de novo. Daqui a 24 horas vai ser o quê? Dia 8 de fevereiro. Também 10 horas. Tudo lendo? Vai ser dia 8 de fevereiro, também 10 horas. Então, qual o gabarito correto? Letra A. Marco V da vitória. Daqui a 24 horas, né? Ué, hoje é 7 de fevereiro. 10 horas. Daqui a 24 horas vai ser 8 de fevereiro. 10 horas também. Gabarito letra A, né? Se tu botar aqui mais 24 horas, né? Horas, que é o que passou. O MMC. Acabou. Vai dar dia 7 de fevereiro, 10 horas. Cara, sem que lhe queria, corococó. Se tu seguir isso, cara, tu vai ter, tu tem tudo pra ter o mesmo resultado que o nosso aluno, ó. Professor, graças a vocês, eu acertei 12 de 15 questões PM São Paulo. Nunca tinha acertado tanto. No último concurso, acertei apenas duas, ó. Ele saiu de 2 acertos para 12. Eu aqui pra provar para todos que o método de vocês é infalível. Todas as questões são idênticas às que vocês nos passam. Rumo ao tacho. Que Deus continue e nos abençoe. Que Deus continue e nos abençoe e que dê tudo certo. Obrigado, MPP. Melhor investimento que fiz na vida. Ele estudou com a gente pelo nosso curso para PM São Paulo e saiu de 2 questões numa prova para 12, né? O Tenório fez aí. E, muito obrigado, esse é o nosso combustível e você pode ter o mesmo resultado que ele vindo estudar pelo nosso curso. Esse curso aí que ele estudou esteve esse resultado. Ah, qual é a garantia que eu tenho que isso vai acontecer comigo? Nenhuma. Por quê? Nenhuma. Porque, galera, o nosso melhor está todo lá dentro. Eu não consigo fazer a tua parte. Eu não consigo fazer com que tu estude, que tu se dedique. Agora, se tu se dedicar o tanto quanto eu e marcamos e dedicamos no curso, o resultado está aí para mostrar. Então, fica tranquilo. Se mesmo assim tu ainda estiver na dúvida, faz uma coisa. Clica aqui no botão, aqui embaixo tem o link do curso. Clica, assiste uma aula do próprio curso. Também está passando agora aqui no cardzinho. Assiste uma aula do próprio curso, tá? E veja os casos de sucesso e aproveite a nossa garantia de sete dias. Você tem sete dias. Se você não gostar a gente devolve todo o teu investimento nesse período de sete dias. Tá legal? Então, vem. Eu estou te aguardando. Vai ser um prazer estar com você nessa caminhada. Beleza? Vamos voltar aqui. Bora lá. Ó. Simbora. Para uma atividade de orientação e prevenção em determinado bairro, N funcionários da Secretaria de Saúde de certo município deverão ser divididos em grupos de modo que cada grupo tenha o mesmo número de funcionários. Constatou-se que cada grupo poderá ter seis ou dez ou doze funcionários e que em qualquer uma das três composições não restará nenhum funcionário fora de um grupo. Nessas condições, o menor valor possível para N.A. Opa! Passou a ideia de contagem sem sobra. Ó, a gente já usou o metro dos cinquenta e nem botei ele em cima porque já tem que estar no sangue pra gente. Passou a ideia de contagem sem sobra. Então, vamos lá. Seis, dez e doze. Beleza? Seis, dez e doze. Vamos lá? Por dois, três, cinco e seis. Por dois de novo. Três, cinco e três. Por três, aqui dá um, cinco e um. E agora, por cinco, né? Um, um e um. Choribola? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar em geral. Cinco vezes três, quinze, trinta, sessenta. Ou seja, essa é a quantidade por grupo, sessenta. E como ele pediu o menor valor possível, o menor valor possível é justamente o MMC. Porque você pode ficar encontrando os múltiplos, correto? Então, qual é o gabarito? Sessentão. Marca o V da vitória na letra E de eu vou passar na PM São Paulo com o método MPP. Sessenta, zero trauma. Beleza? Renato, e o maior valor possível? Renato, o maior valor possível, gente, o maior valor possível é impossível. Porque sempre que tu te pensar num número, vai ter outro. Tranquilo? Zero trauma, tudo lindo, e chegou a hora da nossa mensagem. Se você não fizer nada, não existirão resultados. Marra de margante. Cara, tu tem que fazer. Se tu não fazer nada, ah, mas se eu errar, cara, é melhor do que não fazer. Concorda comigo? Errar é melhor do que não fazer. Tu fez, e é assim que tu aprende. Você aprende muito mais quando você erra do que quando tu acerta. Então, tamo junto, vão pra cima deles e tô te aguardando nas aulas do nosso curso. Vai ser um prazer te ajudar nessa caminhada. Aproveita o desconto que a gente tá dando pra vocês e bora pra cima deles. Beleza? Galera, deixa aqui nos comentários como essa aula te ajudou, o que você aprendeu aí diferente, tá? Também, dá o teu like aqui no vídeo. Se tu não gostou, não tem problema, pode dar o teu dislike. Estamos aí presos. Só fala pra mim o motivo do dislike pra gente estar melhorando, tá legal? E bota aí nos comentários e fica ligado que todo dia tem vídeo aqui no MPP e a gente vai evoluir junto. Valeu, galera. Um grande beijo. Até a próxima. Valeu. Tchau.